Boa noite Marina, boa noite a todos que assistem a Lagoa TV, noite de quinta e a gente vem trazendo hoje 23 de julho as informações atualizadas na área da segurança pública os principais fatos da nossa cidade e também da nossa região que merecem serem destacadas neste momento a Brigada Militar por volta de 13h30 da manhã acabou recebendo a informação na verdade foram várias denúncias que levaram os policiais até uma residência localizada no bairro Operário lá os policiais encontraram cerca de 15 pessoas que participavam de uma festa nesse momento foi pedido pela proprietária do imóvel que bastante alterada acabou chegando e com sinais de embriaguez acabou resistindo, investindo contra os policiais impedindo de ser abordada e identificada foi então usado as algemas para resguardar a integridade física tanto desta mulher quanto a dos policiais diante dos fatos foi dado voz de prisão e encaminhado ela para o Hospital São Paulo para exames e posteriormente foi encaminhada para a delegacia de polícia aonde foi lavrado, aonde foi realizado o registro e enquadrados nos crimes de perturbação do sossego desobediência e resistência além de estar descumprindo um decreto municipal e estadual após ser feito esse trabalho, as outras pessoas que estavam no imóvel, na residência acabaram retornando para suas casas sem alteração o policiamento ambiental também realizou na noite passada intensa fiscalização, patrulhamento no interior do nosso município em especial nas comunidades de Fátima, nas comunidades de Pisa Milho São Judas Tadeu, aonde foram abordados dezenas de veículos identificadas várias pessoas e esse trabalho, esse serviço transcorreu sem alteração feito esse trabalho para coibir os crimes de abgiato crimes contra o meio ambiente, entre outros como eu disse, tudo dentro da normalidade sem alteração pela nossa região, os nossos amigos correspondentes os nossos amigos parceiros da Rádio Lagoa FM e também da Lagoa TV nos informaram que as últimas horas foram também calmas e a gente espera chegar a sexta-feira, amanhã dia 24, também assim com informações calmas, corriqueiras para a nossa cidade ligada à área da segurança pública amanhã sexta-feira tem o resumo da semana e a gente convida você para seguir a gente nas redes sociais procura lá Daniel Carvalho na mesma forma Lagoa TV sempre com todas as plataformas digitais para você se conectar com a gente um abraço a todos, um abraço marina um abraço para você que nos assiste e até amanhã